Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a oração da noite, mas antes eu tenho uma palavra para você guardar aí no seu coração nessa noite, Naum capítulo 1 versículo 5 que diz Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim o mundo e todos os que nele habitam Esse é o poder de Deus, o poder de Deus faz os montes tremerem, fazem as rochas derreterem O mundo é obrigado a se levantar diante de Deus Nós vamos orar para que esse Deus poderoso nessa noite te visite e derrame sobre você e a sua família bênçãos sem medidas Vamos agora então falar com Deus, procure ouvir a oração até o final Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus que nesse momento, meu Pai Nós entramos na Tua santa e poderosa presença O Senhor que é tardio em irar-se O Senhor que é grande em poder O Senhor que faz os montes tremerem E a rocha derreter É no nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor que nessa noite Venha derramar as Tuas bênçãos Sobre a vida dessa pessoa que ouve essa oração Dessa pessoa que se encontra, meu Pai, desanimada Se encontra, meu Deus, enfrentando lutas, problemas Se encontra passando por dificuldades Que parecem não ter fim, Senhor Muitas pessoas, meu Pai, estão profundamente desanimadas Porque elas têm lutado com todas as suas forças Mas não têm tido resultado E quando isso acontece, a pessoa Ela se desanima, Senhor Ela perde a vontade de lutar Porque, meu Deus O prêmio da luta é a vitória e não a derrota Então eu oro nessa noite, Senhor E peço a Ti Que em nome de Jesus O Senhor venha visitar essa pessoa O Senhor venha colocar as mãos na vida dessa pessoa Que está enfrentando um problema de saúde Essa pessoa que não consegue dormir Essa pessoa que tem zumbido na cabeça, nos ouvidos Essa pessoa que tem pensamentos maus o dia todo E também à noite Eu oro pela libertação dessa pessoa Que está com a sua vida amarrada, meu Pai Eu também oro pela família Por aquele filho que acabou de sair da prisão E os seus pais estão com medo que ele volte A cometer coisas erradas novamente Eu oro por esse casamento, Senhor Por essa pessoa que sofre na vida sentimental Que é humilhada, que é desprezada Que é jogada de lado, Senhor Eu oro por essa pessoa que precisa de um trabalho De um emprego Que tem batido em tantas portas Mas essas portas não se abrem, Senhor E quando chega a noite Ela está cansada Quando chega a noite Ela está desanimada Porque ela não tem condições Meu Senhor, muda a vida do teu povo O Senhor é aquele Que tem grande poder O Senhor é aquele Que repreende o mar E o faz secar O Senhor é aquele Que tem o poder Para fazer o milagre Então faça o milagre nessa noite Faça o milagre na vida Dessa pessoa, meu Pai Que está orando comigo agora, Senhor Toca na vida dela, meu Senhor Jesus Toca na vida dessa pessoa E tira essa dor que ela está sentindo Faz essa enfermidade desaparecer Faz essa doença sumir, meu Pai Eu peço que nessa noite O Senhor faça um milagre Na vida Dessa pessoa que está orando comigo Assim como no passado O Senhor costumava a visitar Os homens de Deus A noite O Senhor visitou Abraão Numa noite Quando ele estava triste E disse que dele faria uma grande nação E mandou Abraão Sair para fora da tenda Olhar para o céu E disse para ele Conta as estrelas Se é se você pode Porque assim será a sua descendência Então nessa noite, meu Pai Visite essa pessoa também Visite, meu Deus, essa pessoa Que tem olhado para o chão Não consegue mais erguer a cabeça Não consegue mais ter esperança Não consegue ter mais ânimo Visita ela, meu Pai Visita essa pessoa, Senhor Jesus E faça o milagre Faça, meu Deus e meu Pai O impossível Na vida dessa pessoa Agora, em nome de Jesus Venha repreender Todas as forças espirituais do mal Que tem rodeado essa pessoa Como um animal Rodeando um outro que está fraco Repreende essas forças do mal Afasta as trevas Afasta esse espírito de depressão Essa pessoa que tem O seu filho ou a sua filha Que agora está cortando os braços Se machucando, se mutilando Leva no psicólogo Mas continua do mesmo jeito Liberta, meu Deus Liberta essa pessoa Que está orando comigo agora Quebra nessa noite Todas as correntes do mal Quebra nessa noite Toda a força do mal, meu Deus E essa pessoa que não tem dormido Que ela possa dormir essa noite Como há tanto tempo ela não dormia Eu oro por esse que trabalha Nesse horário, Senhor Que de dia ele descansa E a noite ele trabalha Abençoa também a vida dele Em nome de Jesus Abençoa todos os pedidos de oração Que são deixados aqui nos comentários Do nosso canal Meu Senhor, meu Deus e meu Pai Nós entregamos Nas tuas mãos A vida de todos A vida de todos Entregamos nas tuas mãos A vida Dessa pessoa que ora comigo E te agradecemos Na certeza da resposta Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome Do Espírito Santo Amém E graças a Deus Agora respira bem fundo E diga graças a Deus Agora se você quiser Deixe o seu pedido de oração Aqui nos comentários Do canal Quero convidar você Que não é um inscrito Ou uma inscrita A se inscrever Aqui no nosso canal Para ser abençoado Por Deus É só clicar no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Ou do lado direito Aqui estando aparecendo No vídeo Assinar canal Acione também O sininho Para você ser avisado Quando colocarmos aqui Orações E você que acompanha O nosso canal E se sente bem Se você sentir No coração Deixe o seu gostei Clicando ali Na mãozinha Que aparece abaixo do vídeo O joinha Compartilhe também Essa oração Que Deus Abençoe você Que Deus Abençoe A sua noite Fique com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.